É, meninos, vamos tocar a vida. Ontem nós entrevistamos aqui, eu entrevistei aqui, no programa Era Coisa, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. A última vez que eu vi o vídeo estava com, faz uma meia hora, 1.644.050 views no YouTube. Falamos ao vivo para 280 mil pessoas no YouTube, fora as outras redes. E um amigo até começou a fazer a contabilidade, agora há pouco, ele é um profissional da área, ele falou, olha, quando chegou a 3 milhões no YouTube, eu parei, ele falou, aí só pagando, para continuar. Ele estava fazendo levantamento por conta. Obviamente, a entrevista foi um sucesso. Quero deixar claro, e repercutiu muito bem em toda a imprensa brasileira, muito bem que eu digo, a imprensa cobriu o direito no Brasil e no mundo. saíram várias páginas. Alguns disseram, ficou passando pano para o programa. Eu já disse o que eu penso desse tipo de coisa. Todas as coisas que eu pude perguntar em uma hora e vinte, menos, na prática, porque tem ali as outras coisas do programa, eu perguntei, sim, o presidente respondeu sobre o desarranjo do governo Lula, respondeu sobre a crise na Petrobras, respondeu sobre a necessidade ou não de diminuir as estatais, as coisas que eu queria perguntar, e sim, falando de Lava Jato. Agora, alguns bananas ficam surpresos porque eu fiz a crítica inicial que eu fiz à Lava Jato e o desafio inicial que eu fiz à Lava Jato e aos juízes, pedindo que me mandem por e-mail em quais páginas da sentença de Sérgio Moro estão as provas contra o Lula. Parem de me xingar e mandem as provas. Bob Furuer, Sandro Badaró, o que que custa? Ué, em vez de ficar falando assim, olha o que o Reinaldo falou, olha, eu gosto dessa coisa exclamativa, sabe? Olha o que o Reinaldo falou, exclamação. Mas pera, eu falo de novo. Não é difícil achar meu e-mail, meu WhatsApp. Manda pra mim. Eu venho aqui, eu leio. Eu leio o que vão chamar de prova, então. Agora, se o próprio Sérgio Moro disse que não há, aí fica um pouco difícil, né? Então eu não disse ontem, em presença do ex-presidente Lula, nada que eu não tenha dito quando ele estava ausente. Ou disse, aliás, eu tenho dito isso desde que a sentença saiu e as minhas críticas ao Lava Jato datam do ano da criação da Força Tarefa. Com suas manifestações autoritárias. Agora, se tem gente que ficou nervosinha porque o programa foi um sucesso, porque tem milhões de pessoas querendo ver o vídeo, bom, aí faça o seguinte, guardem o seu ressentimento e procurem fazer melhor o seu trabalho, em vez de atacar o trabalho alheio. Que é o que eu sempre fiz. Procuro fazer direito meu. não me incomodando com o dos outros. Faça o que bem entender. As pessoas são livres para fazer as suas escolhas, mesmo as mais indignas. Quando criminosas, se forem, um dia carão com isso e pronto. E ponto final. Relaxem. não tentem fabricar um resultado eleitoral a partir de manipulação da justiça. Com isso, eu nunca condescendi, jamais condescenderei. Não é? E o dia em que essas pessoas estiverem enroladas com a justiça, eu defenderei para elas também o devido processo legal. Sempre. O que eu não defendo é arranjo. Então, isso não vai mudar. Oh! Ficou parecendo que não tem problema na Petrobras? Eu tratei do problema da Petrobras com o ex-presidente Lula. Eu tratei aqui da necessidade de diminuir a meu juízo, que é o meu juízo, o tamanho do Estado. E ele deu o posicionamento dele. Agora, tão nervosos porque o Lula acenou para o centro, tão nervosos porque o Lula acenou para o empresariado, tão nervosos porque o Lula acenou para o mercado financeiro, de algum modo também, à medida que diz que quer dialogar com eles. Ele é um político. defendeu alguma tese antidemocrática, que nenhuma, zero. Outros ficaram furiosos porque eu disse o PT nunca me tirou no emprego, nunca tirou mesmo. Os outros, sim. Armaram para isso. Qual o problema? Alguém me viu chorando pelos cantos? Agora, se alguns resolveram vir em algumas picadas que eu abri e depois, sem entender direito para onde levava a trilha, e depois se surpreenderam que o caminho escolhido não fosse aqueles que imaginavam na sua condição de rabeira, aí não é problema meu. Tentem trabalhar com dignidade, com honestidade, fazer a coisa certa, não fazer politicagem, não distorcer os fatos, não espalhar fake news, não espalhar fake opinion. E tudo certo. Cada um faça o seu. Cada um faça o seu trabalho. Felizmente, o resultado foi o melhor possível, inclusive com algumas dificuldades técnicas. Técnica, eu digo, é o que é normal do jogo, eu tinha um delay aqui, que no YouTube não aparece, ou ele aparece de um modo ruim. Eu me sobreponho ao presidente, às vezes as falas se sobrepõem. Mas isso é um delay próprio da forma como a gente está fazendo a entrevista. Agora, o resultado foi muito bom. Recebi as melhores impressões da direita democrática à esquerda democrática. Eu não vou ficar listando aqui. Um grande, o grandíssimo brasileiro, que é ligado a meios de comunicação, enfim, um artista conhecidíssimo. Acho que foi o telefone mais delicado e generoso que eu já recebi. Não vou dizer o nome, porque não me autorizou e também não é o caso. Então, queridos, o trabalho do jornalista é perguntar aquilo que quer ser, aquilo que tem de perguntar, sem ter o intuito de destruir o entrevistado, porque, obviamente, não era o caso. Vale para ele, vale para qualquer um. Aliás, qualquer um que queira ser entrevistado, que respeite a imprensa, como instituição e que não faça da mentira uma profissão de fé, eu entrevisto. Agora, se é para desrespeitar a minha profissão, se é para desrespeitar aquilo que me dá legitimidade, aí não. Aí não dá. Estou muito satisfeito com o resultado. Os que não gostaram, que façam melhor, meu Deus do céu. Que bom que outros tentem fazer ainda melhor. Agora, eu noto, infelizmente, e eu digo infelizmente porque aí não é gente que quer colaborar com o Brasil, né? Eu noto, infelizmente, que muita gente gostaria que o Lula tivesse feito um discurso ultra-radical, extremista, para poder apontar o dedo. Como não fez? Como fez um discurso que, em último caso, é de conciliação, o que também não agrada a certos setores, mais a esquerda? Então, aí vem esse negócio. Acho que uma das coisas importantes que ele fez aqui foi assinar o centro, por exemplo. Quando eu perguntei sobre as candidaturas de centro, nós vamos falar daqui a pouco, ele também assinou o centro. Eu não vi hostilidade ao capital, eu não vi hostilidade ao capitalismo, eu não vi. A posição dele sobre estatais, ele, por exemplo, abriu o caminho para a entrada do capital privado nas estatais e até onde vi sem reserva a nenhuma estatal. Privatização propriamente, não. É o meu ponto de vista? Não. Eu acho que estatais têm que ser privatizadas. Quase todas. Mas ele era o entrevistado. Não eu. Eu falo uma hora e vinte no rádio todo dia, meu Deus do céu. Eu tenho coluna na Folha, hoje. Está lá a minha coluna. Eu estou com a coluna no UOL. O entrevistado era ele. Queridos, trabalhem, se esforcem, lutem para ter uma vida digna, e para que a existência de vocês que se prega ao público coincida também com o comportamento de vocês. e aí talvez se esteja no bom caminho. Teremos outras dessas com outras pessoas e acho que vai ser bacana. vim. Vim. Obrigado.